No tag de volta, galera, vamos ver agora o que disse o candidato à presidência do Grêmio, Alberto Guerra, sobre manter aí Renato Portaluppi para o ano de 2023. Na próxima temporada, será que ele contará, de fato, com o Renato Portaluppi? Vamos ver o que ele falou no podcast do Papo Copeiro, no qual eu faço parte. Peço que vocês se inscrevam lá no canal, que, mano, é conteúdo de qualidade. A gente vai estar sempre trazendo diversos convidados muito interessantes, voltados aí e ligados ao Grêmio. E aqui no canal, quero mostrar para vocês uma forma de vocês ganharem dinheiro apostando em uma casa de apostas que, de fato, te rende e que, de fato, é confiável e que, de fato, também te dá um bônus de 100% no seu primeiro depósito. Vai lá na OneXBet, que é a melhor disparada e mais confiável até porque, né? Tem patrocínios, tem ligações com diversos times e ligas que nem vocês estão vendo aqui em cima. A OneXBet é a mais confiável, então vai lá e garante o teu bônus de 100%. Link aqui no primeiro comentário fixado e também com o bônus, o cupom NOTEGFUT. Vocês vão lá, vão se cadastrar, vão fazer seu primeiro depósito e vão ganhar o 100% do valor investido. Colocou aí, depositou R$100, vão receber R$200, né? Vão ter R$200 para vocês apostarem. Ah, coloquei R$1.000, Noteg. Eu vou receber mais R$1.000? Com certeza, vai ter então no total R$2.000 aí para poder apostar e ganhar uma grana, beleza? Vamos ver agora então o que falou Alberto Guerra no podcast do Papo Copeiro sobre manter Renato Portaluppi no time do Grêmio para 2023. Deixa o like e te inscreve aqui no canal, não te esquece disso. Pô, Guerra, dá licença, né? Pô, tô aqui atuando no Grêmio. E Guerra é o seguinte, tu sabe que eu sou um grande treinador, tá certo? E eu queria ver contigo, Guerra, se você vai contar comigo ano que vem. De cara a cara. Por que não? Eu que te trouxe a primeira vez. Olha aí. Eu que te trouxe lá em 2010. Eu queria saber como é que nós vamos planejar isso aí, né? Vamos, com a terminada entrevista aqui, já vou te passar uns nomes, já me passam os teus. Vamos trocar figurinha, né? Vamos trocar figurinha aí, jogar futebol aí. Porque a ideia minha é fazer o Grêmio jogar o melhor futebol do Brasil. Vamos ter certeza disso. Eu sou um grande treinador. Eu sou melhor que o Cristiano Ronaldo. Vamos ter certeza disso. Eu acho mesmo, o Renato é um excelente treinador, né? Lá, quando a gente buscou em 2010, não sei se vocês se lembram, sou mais jovem que eu, mas 80% da empresa dizia que não era treinador, né? Apesar de 10 anos de carreira, de ter ganho a Copa do Brasil, final de Libertadores, ter feito um grande trabalho no Vasco. E no Grêmio, pegou na zona do rebaixamento e botou em quarto lugar em praticamente um turno. Ganhamos o segundo turno, né? Era um troféuzinho, como é que se diz? Enfim, simbólico, né? Que dava, uma revista dava lá. Então, a gente ganhou o segundo turno de 2010. Depois ele voltou em 2013 e foi vice-campeão brasileiro com um time bem limitado. Me lembro, acho que era o Ramiro na lateral direita, a Bressan. Ainda tinha, na ataque, Lucas Coelho e Mamute, né? Então, assim, o time chegou de vice-campeão brasileiro. Depois, quando voltou a terceira vez, ganhou todos os títulos. Aí, claro, teve uma pequena queda. Mas o que é uma pequena queda? Duas semifinais de Libertadores, né, gente? Não é pouca coisa isso. Por mais que a gente tenha tomado lá o 5x0, né? Entre os quatro melhores times da América. Então, acho que, às vezes, eu vejo ainda, eu não entendo o porquê um certo ranço de parte, né, da torcida, quando o Renato, sempre que veio, ele traz um alto astral, né? Viu anunciar o nome dele, 50 mil pessoas contra o Vasco. É. E a alegria que a gente vê desde os funcionários, dos jogadores, do vestiário. É impressionante a energia que ele traz, além de ser, sim, um bom treinador. O forte creche da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio.